Na década de 60, meu avô veio do Pará e era um arpoador de Pirarucu e contava que tinha muito peixe na época deles. No final do trabalho, já não tinha em mente a infeliz piada sobre se o Acre existe. Pelo contrário, agora martelava na minha mente uma mistura de dúvida e oração. Meu Deus, são tantas as ameaças para a floresta. Será que o Acre resiste? A resposta é inquietante, pois sem a Amazônia, o Acre e todo o mundo ficaria em sérios riscos. Mas também sai de lá com alento. Vi homens e mulheres simples, pessoas que fazem da própria vida uma ódio à natureza. A tarefa não é fácil e não deve ser uma luta de poucos.